Quer dizer, você realmente não tem desculpa alguma pra você não criar algo novo. E essa janela de oportunidade dourada, ela tá aberta pra você usar isso antes que todos os outros percebam. Pra falar a verdade, tem uma porrada de software de inteligência artificial aparecendo e que vai mexer até com as áreas de criação de conteúdo. E isso leva a gente pro próximo ponto, que é justamente isso. Criação de conteúdo. Se você é um criador de conteúdo ou um redator, meu amigo, você tem uma mina de ouro na mão. Não há mais bloqueio criativo. Você tem tudo o que você precisa pra iniciar o processo na palma da sua mão. Quer dizer, se você é um escritor, você pode utilizar de bots pra você construir todo um roteiro de um documentário de 50 minutos. Isso significa que se antes você só conseguia lidar com, sei lá, 10 clientes, agora você provavelmente consegue lidar com 20 clientes. Porque você tá usando o poder da inteligência artificial pra te ajudar a chegar lá. E não há mais sessões de geração de ideias. Você praticamente só precisa escolher uma ideia e executar ela. Quer dizer, você realmente não tem desculpa alguma pra você não criar algo novo. Você tá apenas limitado pela sua capacidade de fazer perguntas. Exatamente. Porque se a gente olhar pra trás da nossa história e analisarmos os maiores pensadores, o que separava eles de todos os outros era realmente a habilidade de fazer as perguntas certas no momento certo. E hoje não é diferente. Só que agora a gente tem um robô que ajuda a gente mais a ter as respostas mais facilmente. E igual eu falei, essas inteligências, elas não tiram nossa habilidade. Elas não tiram a habilidade de ninguém. Elas apenas estão ajudando as pessoas a obter as respostas mais interessantes. E existem toneladas de softwares de IA que estão surgindo e que vão afetar na criação de conteúdo. O Adobe, por exemplo, ele acabou de lançar uma função que permite editar foto, digitando instrução. Isso significa que praticamente qualquer pessoa pode editar foto de uma forma simples. E que antes, somente algumas pessoas podiam. E pra finalizar, a terceira melhor forma de você ganhar dinheiro com os nossos queridíssimos amigos robôs é vendendo produtos físicos pela internet. Você pode começar a vender todo tipo de produto. Seja ele de casa e jardim, vestuário e acessório e até mesmo saúde e beleza. Lucas, mas como assim? Pois é, meus amigos. Você já deve ter escutado sobre vender esses tipos de produtos, só que sem ter estoque. Ou seja, você não vai precisar fabricar essa camisa ou até mesmo a capinha de um celular. Ou se você quiser vender esse tênis aqui, a mesma coisa. Você compra o produto por 30, 40 reais e consegue revender por 100, 120. Mas o que provavelmente você não sabia é que existem inteligências que vão te ajudar em cada etapa desse processo pra deixar ele o mais... Nice! Mamão com açúcar possível. Hoje, existem ferramentas que utilizam de IA e que montam logo e banner pra você. Como é o caso do Photor ou do Me Journey. Ferramentas que você encontra os produtos mais vendidos e que vão te dar grande margem de lucro. Como é o caso do Edminer e da Drop Tool. E até mesmo IAs pra você montar toda a oferta do seu produto e anúncios. Como é o caso da Writesonic, que te entrega tudo isso de mão. Beijada. E todas essas coisas, elas costumavam levar algumas horas ou até mesmo alguns dias pra elas serem construídas. Agora você pode fazer em alguns minutos. É como se fosse comparando, né? Os caras indo de barca a vela, viajando aí, todo mundo em 1500. E descobriram o avião. Então, é a mesma coisa agora. Você consegue entregar uma coisa que antes você demorava dias ou até mesmo semanas em alguns minutos ou segundos, graças a inteligências artificiais. E essa janela de oportunidade dourada, ela tá aberta pra você usar isso antes que todos os outros percebam. E a melhor parte é que ferramentas como essa vão se tornar cada vez mais comuns. Pros mais diferentes âmbitos. Isso significa que chegou a hora de você aproveitar as suas qualidades exclusivamente humanas e usar da alavancagem que a IA te proporcionou. Então, entende a ideia central desse vídeo. Tu tem a oportunidade de ouro... Não, de ouro não. Mentira. De diamante. De rubi. Batendo na sua porta. E você pode aproveitar essa chance e mandar ver ou deixar ela te derrubar de vez. A onda mais próspera tá prontinha pra você pegar e surfar que nem o Gabriel Medina. Mas, ó, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tá vivendo um momento louco no mundo. Onde qualquer Zé pode se dar bem usando a alavanca da IA. Você não precisa de grandes gastos pra começar um negócio. Várias dessas ferramentas que eu te falei aí são de graça. E você pode ter esses funcionários trabalhando pra você 24 horas pra que você enriqueça. Fica o meu questionamento aí. Você tá realmente disposto a cair de cara nessa onda? Independente de qual for a sua resposta, eu espero que eu tenha conseguido te dar a prancha, as instruções e ter te ajudado de alguma forma. Pela sua atenção, fica aqui meus agradecimentos. E até uma próxima.